E hoje a gente começa o programa falando de quê? De uma doença de pele, que ela não é grave, mas pode afetar a autoestima sim. São as rosáceas. A rosácea é uma doença de pele comum. Os sintomas, eles podem aparecer com áreas de vermelhidão na pele e lesões também inflamadas. Normalmente é visível nas bochechas, nariz, testa, queixo. Algumas pessoas confundem os sintomas no início aí com algumas queimaduras de sol. Mas a rosácea pode piorar, gente, ao longo do tempo e deixar mudanças às vezes permanentes na aparência e afetar também a autoestima. Claro, né? Se aparecer ali no rosto vai ficar complicado. E como é que a gente lida com essas rosáceas? Tem cura, tratamento ou prevenção? É o que eu converso agora com a dermatologista, a doutora Daniela Ribeiro. Dani, bem-vinda. Oi, tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Dani, rosácea é um tema que a gente gosta de falar aqui porque, eu não sei, tem alguma coisa a ver com o inverno? Elas pioram? Pioram, pioram bastante. A rosácea é uma doença ou uma condição de pele, vamos dizer assim, característica do pessoal da nossa região, que são a maioria de origem germânica. Então, é muito comum por essa pele fina. E ela tem alguns fatores que pioram, que é o quê? Ou o calor excessivo, ou o frio excessivo, as mudanças bruscas de temperatura, qualquer fator agressivo, vento em excesso, também piora. Então, por isso, nos extremos das temperaturas, a gente acaba tendo, inclusive no inverno, essa piora da rosácea. E se sabe de onde ela vem? Tem tendência hereditária? É uma condição da pele que a pessoa desenvolveu por alguma situação? Por que elas acontecem, afinal? É uma condição genética, normalmente das pessoas de origem europeia, então geralmente os italianos, alemães, polacos, né? Então, isso é característico desse tipo de pele, realmente. E existe a rosácea, que é só aquela pele vermelhinha do alemão, e existe a rosácea, que já é uma doença, que começa a apresentar pele seca, ou espinhas inflamadas no rosto, sensibilidade em excesso, que daí a gente já é característica como uma doença e precisa realmente de tratamento. Aí já é uma coisa, mas não se resolve só com uma simples maquiagem. Exatamente. Vai precisar de outra. Tem idade pra isso acontecer? Normalmente ela começa na vida adulta, a partir dos 25 anos, 30 anos, mas vai depender muito de pessoa pra pessoa. E como não tem como identificar exatamente, se for hereditária, ou não tem como evitar? Na verdade, a gente não tem como evitar. Hoje a gente basicamente trata, quando tá nesse início, só essa parte mais vermelha, com os lasers, né? Que é uma forma de você não deixar aquilo progredir. Porque quanto mais vazinhos, que normalmente é uma característica da rosácea, você tiver no rosto, mais probabilidade de ir esse sangue pra aquela região e aumentar esse processo inflamatório quando exposto aos fatores de agressão, que no caso, o emocional também influencia muito. E esses agentes que eu lhe falei, como temperatura e mudança de clima, etc. Então a gente viu algumas imagens ali, se puder colocar na tela de novo, da rosácea. O que que são? São vazinhos que se espalham ali, nariz, bochecha, queixo. São vazinhos de sangue mesmo que ficam mais... Exatamente. Mas como a gente tem aqueles vazinhos da perna... Sim. Né? Então... Seriam quase varizes? É. Dilatação de vasos. Não chega a ser varizes porque são vasos mais superficiais, tá? E eles se dilatam e começam a aumentar esse processo inflamatório na região. Mas a gente tem vários tipos, na verdade, de rosácea. Esse que cursa só com o vermelho, a rosácea que cursa com essas bolinhas, que parece uma alergia na pele. Que parece uma acne, às vezes. As pessoas confundem muito. Essa já é a dos vazinhos, né? Certo. Existe também a rosácea que ela dá com um aumento da pele, dilatando os pórios. A gente sabe muito aquele nariz do alemão que às vezes vai ficando grosso, assim. Esse já é um outro tipo de rosácea, é um outro tipo de rosácea. Também é rosácea. É o extremo da rosácea. Quando ela não é tratada, ela evolui pra isso. Se a pessoa tiver muitos episódios de inflamação e nessa região do nariz. E aí você citou também um dos tratamentos. O laser é um dos tratamentos? É um dos tratamentos. Ou é único? Não, ele é um dos tratamentos. A gente trata com medicação. Tudo vai depender do tipo da rosácea, né? Então começa com uma orientação adequada do dermatologista, do que usar em casa, que são produtos específicos pra essa pele mais sensível, orientando os fatores de piora. O laser vai atuar basicamente na remoção dos vasinhos, porque não existe outra forma de a gente tirar esses vasos. Então é isso que a gente tá vendo é o tratamento com laser. É isso que a gente tá vendo com um tipo de laser chamado dye laser, que ele trata realmente os vasos, no caso da rosácea. Então é um só dos tratamentos, como você disse, vai depender de cada tipo de rosácea. Cada caso, né? Quando tem mais vasos e tem esse processo informatório relacionado ao rosto vermelho, a gente usa o laser pra tirar esses vasos. Quando você, por exemplo, tem só uma acne, espinhas e não tem essa vermelhidão, aí você vai tratar mais com medicação oral, como se trata mais ou menos uma acne. Podendo ser aquela medicação lá que se usa pra acne, conhecida como roacutan, né? Que o pessoal chama. Os antibióticos também são utilizados muitas vezes. Aí vai depender de cada paciente. E a rosácea realmente é um tratamento muito personalizado. Cada um vai responder de uma forma. Pra você ter uma ideia, a gente trabalha com três tipos de laser diferentes pra isso. Pra cada tipo de rosácea. Pra cada tipo de rosácea, você personalizar o tratamento. Eu não entrei no detalhe, mas são cinco tipos de rosáceas. E eu acho que essa que você falou do nariz, que acaba ficando deformada, deve ser a granulomatosa. Matosa, isso. Que a gente chama rinofima. Que fica... Que dá aquele nariz grosso, assim, realmente. Em grossa a pele, né? Em grossa. E hoje tem tratamento pra isso também, tá? Então, se a pessoa tem, pode ser feito um procedimento com laser que você queima também toda essa região do nariz e consegue remover isso. Como se fosse uma microcidia. A gente percebe que tem alguma coisa, mas não sabe. Agora descobri que é a tal da rosácea. Dani, obrigada por ter vindo hoje aqui falar com a gente. É sempre um prazer. Obrigada. Até uma próxima. Até.